Música Pra você que acompanha a festa Groovy Dessa vez a festa foi realizada no Espaço Majestade aqui na Lapa Como é que foi a recepção do público? Bem fervida, o pessoal gostou bastante Eu tô achando maravilhoso, tô gostando muito Groovy sempre maravilhosa, há um ano eu venho na Groovy sempre me surpreendendo Na Groovy você vem sempre? Primeira edição, muito foda, Britney Beats Britney Cover O pessoal recebeu bem esse show? Recebeu muito bem, eles ficaram impressionados Porque é muito difícil você ver uma cover que canta e ainda canta bem Como é que foi o show, o calor do povo? Olha, foi impressionante, eu nunca me senti assim tão Britney Spears Foi muito bom, muito intenso e eu amei que era voltar Três anos eu frequento a Groovy Muito legal, encheu, bom boa Foi incrível, energia maravilhosa, espero voltar mais vezes Vai ter mais uma edição da Groovy ainda esse ano? A gente tem uma planejada pro ano que vem, mas provavelmente essa deve ser a última do ano Muito obrigada a toda a galera que compareceu na festa, espero que vocês tenham gostado Tenham gostado das atrações da cover E eu espero ver vocês nas próximas edições Oi galera, eu sou a Francine Porto, cover da Britney Eu quero mandar um beijo pro pessoal do site Fino Um beijo Yeah, like that